Bom, nós estamos aqui no Transamérica com 16 mil metros de pavilhão, metade de um dos pavilhões, 2 mil metros de plenária, 4 plenárias totalmente integradas à feira, com pórticos de LED, uma baita cenografia, iluminação e som, para deixar a forma, agregar valor à forma, não só a qualidade do conteúdo, porque a gente tem aqui mais de 150 palestrantes, os grandes nomes do mercado estão com a gente palestrando, seja nos conteúdos técnicos ou de gestão, e a conferência e os cursos estão muito ricos. A feira, com os 14 mil metros que restam desses 16, pela nossa matemática aí, está cheia de novidades, tecnologias, os expositores investiram muito nos seus projetos, o que engrandece muito o evento, ajuda muito a entregar uma grande experiência para todos os visitantes, congressistas, imprensa, todos que estão juntos com a gente aqui. Para o ano que vem, a gente já está preparando, o pessoal me perguntou, quando vocês começam a falar sobre o evento do ano que vem, a gente começa a falar sobre o evento do ano que vem, durante esse evento, porque a gente já vai identificando as melhorias e o que a gente pode fazer diferente para o ano que vem. Mas a ideia é que todos os acertos que a gente teve, como essas plenárias integradas, como as inovações de apresentação, os LEDs, por tudo que é parte, que é o que a gente espalhou nesse evento, que dão uma impressão de tecnologia legal e um nível de informação mais dinâmico, para o público circular melhor e aproveitar melhor as atrações, com certeza serão repetidos e ampliados. E a gente espera entregar um grande evento de novo em 2023, que será de 16 a 19 de agosto. Então só voltar um dia no tempo, esse ano estamos fazendo de 17 a 20 de agosto, e ano que vem será de 16 a 19 de agosto, aqui nesse mesmo Transamérica Expo Center, e eu espero vê-los de novo em 2023.